Negra Melodia Negra Melodia Negra Melodia Que vem do sangue do coração Eu sei como dançar Eu sei como dançar Dançar Black for black Black and black American black Dubai do Brasil Dançar 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 Meu pisante coro e no meu barraco Lá no morro de São Carlos Meu cachorro em Paraíba Minha cabocha na cocota Minha mona lá no ar Na buscação de sala dance Dance, dance, dance Dance, dance Se a gente ligue como Amar com o amoblete Dance, dance, dance Como dança um black Dance, dance Andar, como anda Dance, dance Dance, dance Sempre em cumprimento Black Dance, dance Bota, novembro de São Carlos Mo Twente Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL